Música Minha ilha, onde eu nasci, minha ilha, minha liberdade, Cada vez gosto mais de ti, se me afasto, sinto saudade, O teu sossego, a tua paz, fazem de ti um paraíso, E o teu povo naquilo que faz, é imenso porque ele traz, Nos lábios sempre um sorriso. Minha ilha, onde eu vivo, onde eu passo, Horas sem fim em teu regaço, momentos para recordar. Minha ilha, és irmã, és mãe, és filha, E às vezes barco sem quilha, no mar alto a baloiçar. Se algum dia eu te deixar, Por um motivo qualquer, prometo que hei de voltar, Voltarei se Deus quiser, Sei que tu nunca vais partir, Porque és firme em teu lugar, Tu tens vida, sempre a surgir, Quem parte é que há de vir, Quem parte é que há de voltar. Minha ilha, onde eu vivo, onde eu passo, Horas sem fim em teu regaço, Momentos para recordar. Minha ilha, és irmã, és mãe, és filha, E às vezes barco sem quilha, no mar alto a baloiçar. O cantar a nossa ilha, Nunca, nunca, nunca há de acabar, Seja ou não um parco sem quilha, No mar alto a baloiçar. Tuas aldeias e tuas vilas, Tua paisagem natural, Pertences às nove maravilhas, E são elas todas filhas, Deste nosso Portugal. Minha ilha, Onde eu vivo, onde eu passo, Horas sem fim em teu regaço, Momentos para recordar. Minha ilha, és irmã, és mãe, és filha, E às vezes barco sem quilha, no mar alto a baloiçar. É assim, vamos correndo esta terra, de lés a lés, E cada dia que passa, cada descoberta que eu faço, E cada vez me convence mais, Que somos uma ilha de artistas. É verdade, não é estar a falar por falar, Nem a dar, nem a engraxar, como se costuma dizer. Chama-se Constantino Gomes, Eu, salvo erro, ainda não perguntei, Mas deve ser natural aqui de São Brás. A ideia, não sei se andará aí nos 68... 76. 76 é barato, bem barato. E é um homem que se dedicou à pedra, Depois de se reformar. A gente, já quando fazemos alguma coisa na vida, Temos necessidade de ter um escapezinho e uma coisa à parte, A nossa profissão, então depois de nos reformarmos, Eu acredito que a gente tem mesmo que fazer qualquer coisa. Para já, boa tarde, Sr. Constantino. São perguntas que a gente gosta sempre de saber. Há quantos anos essa arte nasce em si? Olha bem, boa tarde. Eu queria dizer que isto começou no ano de 2000, Quando eu reformei e comecei isto por uma brincadeira, E, na brincadeira, foi até ao ponto que... Que chegou, que a gente viu ali dentro. Portanto, sempre gostei de trabalhos manuais, E como aquilo estava-me a sair bem, Pensei então fazer estes trabalhos para... Para se interter, não é? Fiquei ali fazendo os trabalhos... Alguma coisa era... As coisas que tinham desaparecido, Alfaias de lavour e várias coisas, Quis fazer uma réplica destes trabalhos. O senhor antes nunca tinha tocado em pedra para fazer nada na sua vida? Não, eu já por um tempo em criança, pronto, Eu gostei de fazer uma casa que era para um presépio, Porque a gente armava-me-se um presépio em casa de minha mãe. E então, nessa altura fiz uma casa que hoje um neto meu aqui a tem. Em pedrinhas? Com pedrinhas? Com pedras, que eram pedras da Ribeira. E, como é que eu ia dizer, Nessa altura já, o bichinho já aparecia. Já, já estava lá. Mas, pois, pronto, casei, Trabalhei essa coisa toda, Não andava para estar a fazer coisas dessas. Quando me refomei então é que pensei nisso. Mantei uma vez a fazer o relógio que está ali à frente da minha casa. Já gravou-se. E então, a partir desse relógio é que eu fui fazendo essas coisas e encheu ao ponto que... Qual era a sua vida no dia a dia? A minha vida era carteiro. Ah! Portanto... É completamente diferente de pegar em pedra e trabalhar. Era completamente diferente. Mas, pronto, a minha vida era de carteiro. E assim, depois da reforma, nasce este gosto. Como é que o senhor, como é que o senhor Constantino escolhe a pedra que trabalha? Pegou numa cantaria assim sem mais nem menos ou já trabalhou outro tipo de pedra? Não, a pedra, vamos lá, isto é tudo feito. Qual é a particularidade de querer a cantaria e não outra pedra? É porque a cantaria é mole e a pedra de basalto é dura e então dura. Não posso trabalhá-la porque só como magro... Para dura basta a vida, não é? Como diz o outro. Totalmente. Portanto é a pedra de cantaria, mas nem toda às vezes é boa porque se ela for muito dura, eu para fazer estas peçazinhas com estes pormenores todos e essa coisa toda... Não se chega lá. Não chegava lá. Tem que ser uma pedrazinha que obedeça a elcheá-la e essas coisas todas e depois também ter muita sensibilidade nos olhos e coisas assim para que ela chegue ao ponto sem se partir nem nada porque é muito... Muitas vezes estamos a fazer estas peças e quando está perto de acabar lá ela se parte. Pronto. E então perde-se o serviço. Eu não a perco porque eu fui ao cabo e cola e é para mim, mas se fosse para vender já não podia ela vender porque ela já estava... O senhor... Há pouco ali em conversa o senhor disse uma vez uma senhora que usava menos instrumentos para fazer isto do que ela com certeza para cozinhar. Pois... O que é que nós usamos para fazer isto? Olha... É uma... 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 põe a pedra mais, isola a pedra, por causa da água, e nem só isola como fica a pedra mais dura. Mas depois eu fiz um serviço para uma pessoa, e então fiz só com o verniz certos pormenores da pedra, e o outro era só com um produto, que é como a água, que é por causa da gente encharcar aquela pedra, para se lavá-la, ela não absorve água. Oh, bem engraçado. Não fica envernezeada, mas fica permeável. O verniz, o verniz color, portanto, põe a pedra mais escura, e o outro, como a água, fica no seu natural, e então faz o contraste das duas cores. Portanto, vai sempre de gosto, se alguém lhe pede uma peça, de gosto da pessoa. Não, eu agora, por exemplo, quando faço uma pedra, uma peça, e às duas pedras eu já digo à pessoa, isto assim é mais bonito, mas se quiser de outra maneira, pô, e até já teve aqui uma pessoa que quis levar uma coroa, mas queria levar ela no natural. Ah, que engraçado. Não queria mais nada. Pronto, se o senhor não quer, não quer, pô, não vamos abrigar por causa disso. Mas é assim. O senhor Constantino já expôs aqui na freguesia duas vezes? Já expôs duas vezes, portanto, foi a primeira vez, já é a inauguração disto, e depois fui mais uma vez, pequena semana cultural que se faz através da praia, e depois, nessa altura, ficou novamente para as festas de agosto, porque aquilo foi... Já que estava montado. Já estava montado, e então eles pediram para ficar para a festa de agosto, e ficou lá mais uma vez. Eu quero dizer com isto que, na primeira exposição que fiz, para a estatística que fiz, dos papelins que fui entregando às pessoas que me visitaram, para ver a minha exposição, veio para cima de 1.200 e tal pessoas. É muita gente. Portanto, fiquei muito satisfeito, porque... Há pouco o senhor disse que... O agradecimento, o pagamento que me dão é esse. É verdade. E então fiquei muito satisfeito. É verdade. E pronto. Nem dinheiro, nem coisa, nem apoio, é a palavra e a receptividade das pessoas é que são o pagamento. Porque, quando eu a fui fazer, eu ia com o coração nas mãos, porque... A expectativa de saber qual era a reação das pessoas. É muito, muito incômodo, o fulano está com a exposição fora, e às duas por três as pessoas e saindo e dizem-se em mal empregado o tempo que vinha a sombrar. Mas o senhor fique consciente que o senhor é um artista. Mas foi ao contrário, todas as pessoas cheavam cá e davam-me até apertos de mão e essa coisa toda e dizem, o senhor pode continuar sempre, porque... Ninguém mais, o senhor é um artista. Até teve aqui, numa semana cultural que se fez, o ministro da República, então nasci, ou agora eu me recordo o nome dele, teve mais a sua esposa, nem só veio ver a minha como outras sete que tinha aqui na freguesia, filharmónicas, escuteiros, mas tinha muitas expressões. E eu estava a ver e eu disse à sua senhora, não, tu já viste alguma coisa destas? E ela disse, não, isto parece ser filigrama, isto é tão bonito, tão bonito, pronto, e aí essas palavras que me dão a força para continuar ou para... Não, o senhor vai continuar. A minha palavra não lhe serve de nada, mas o senhor é um artista a 200%, é completo, lá é até, mas é... Isto agora não... Isto é que o senhor anda com um pouco de medo de fazer mais, porque o espaço também não é muito... Não, e vamos lá, vou uma coisa, portanto, a idade também já vai estudando... Sim, sim, sim. E por problemas de saúde também. E por... é capaz, pronto, mas ainda este ano, ainda foi há poucos meses, fiz ali uma coroa, pronto, e quando me dá aquele buchinho, pronto, e lá vou fazer... Tem que avançar. Nem que seja para aguentar um ano a fazer um trabalho. É, uma coisa para ali. Não, aqui não leva um ano, mas leva um... Então foi eu a brinquear, exatamente. Mas, lá para continuar, para fazer muitas coisas, não há nada. Da família do Sr. Constantino, há alguém que queira seguir ou não? É só mesmo o senhor? Não, não. O senhor tem filhos, tem filhos? Tenho três filhos, mas não... Só gostam de ver. Gostam de ver, mas... não, não. Podem até ser como eu, eu também não me cheguei nisso e pois quando me deu a neta ele, pronto, comecei, e comecei mesmo, pronto, acabou. E eles podem mais tarde, mas não, não me parece. O senhor nasceu em que mês? Em que dia em que mês? Em 15 de dezembro de 1941. É, então o senhor fez anos há pouco tempo, ó. Isso. Quase que nasci no Natal. É semana passada. Se a mãe aguenta mais um bocadinho, o senhor nasce na noite de Natal, é verdade? Sim, senhor. Sim, senhor. Ó, meus amigos, Constantino Gomes, eu gosto de identificar mais ou menos o sítio, mesmo aqui abaixo do posto de Leite de São Brás. É. No lado contrário, uma casa branca de Barras Verdes. Ele não é, Barras Verdes, não sei se ele é suportinguista, não sei. É, não. Não é, não é. Eu não tenho clube. Você não tem clube, está certo. Eu gosto de todos. Assim mesmo é que se fala, é porque falta ele só fazer o emblema de Porto, por isso ele gosta de todos. Eu gosto de todos. Um artista de corpo inteiro, um grande abraço e fica mais um valor da nossa terra, desta Ilha Terceira, que com certeza vai continuar a meter cá para fora muito mais artistas. Como nota final, alguma coisa mais a acrescentar, senhor Constantino? Olha, eu queria acrescentar para todos aqueles que virem este trabalho, este trabalho, esta conversa, esta conversa. Um abraço para todos, sim, em qualquer parte do mundo, porque os meus trabalhos já estão, já chegaram à América, já chegaram ao Canadá, já chegaram ao continente, já chegaram ao mundial, portanto, aqui na Ilha já tem muita coisa, mas qualquer maneira, para qualquer um que me está a ver nesta altura, um grande abraço e até à próxima. Para si, para a família, um santo e feliz Natal e um ano, pelo menos, estou a falar para mim, é igual ao que passou, já não está mal. Já não é mal. Se vier uma coisinha boazinha, a gente agarra para dentro. Pois, se é bom, a gente, logo que a gente tiver vontade, a gente... A gente agarra. Um abraço para você, muito obrigado. Um abraço para você. Terceira quem te deixar, de saudade por ti chora. Minha ilha, minha luz, ó terceira de Jesus, tu és meu berço, onde minha mãe me invalou E com amor me ensinou, a rezar o Deus do Sul. E para ti, imigrante, mesmo vivendo distante do teu Portugal, nunca deixes de pensar E um dia poderes voltar, a tua terra natal. E para ti, imigrante, mesmo vivendo distante do teu Portugal, nunca deixes de pensar De um dia poderes voltar, a tua terra natal.